o pessoal vou mostrar pra vocês uma armadilha que eu fiz aqui para pegar mosca tem uma época que ela aparece muito e esse bicho é meio enjoado nojento e enjoado e enquanto aqui ó tá vendo vai enchendo de mosca essa aqui já é uma armadilha pronta ó já tem mosca aqui já enquanto vai enchendo aqui ó vou mostrar pra vocês como eu fiz para pegar essas moscas ó uma garrafa pet cortar o fundo dela vou fazer um corte assim ó um bait pra quando eu botar assim as moscas entraram por aqui ó buraco eu pego outra garrafa e corto essa parte de cima ó corto essa parte de cima e vou encaixar aqui no fundo ó vou encaixar aqui no fundo só que antes de eu encaixar vou botar alguma comida aqui por cima alguma coisa algum resto de comida alguma carne alguma coisa assim que é pra chamar a atenção dela vou botar aqui a bolsinha por dentro e aqui aqui só vou passar alguma coisa que só o cheiro que é para os para subir pelo cheiro vai subir por aqui ó depois para subir por aqui tô filmando aqui e mostrando pra vocês não é difícil ó ficar assim ó bota uma comida pouca coisa aqui embaixo e bota por cima por dentro aqui que depois que ela subir por aqui passar pelo público da garrafa chegar aqui em cima não consegue mais sair então ela vai ficar presa então bota alguma coisa por cima que chama a atenção dela depois que ela passar por cima não vai poder mais sair ok ó vai pegar muita coisa mas já pegou há pouco tempo que tá aqui ó como é que tá pegou ela não consegue mais sair daqui ó ó ok é antes que alguém comente que eu sei que vai ter algumas pessoas aí comentando ah vai matar o bichinho coitado do bicho faz falta da natureza não sei o que antes de qualquer coisa vou dizer pra você que eu não vou matá-las não tá pra ficar tranquilo que eu vou pegar elas aí vou botar o nome cada uma delas tá vou marcar o rostinho delas vou dar o nome para cada uma delas depois que garrafa tiver cheia eu vou mandar pra você pra tua casa você deixa o seu endereço aí no comentário aí eu vou mandar pra tua casa principalmente na hora que você tiver almoçando tá valeu aí vou deixar com o nome dela tudinho cada um com seu nome direitinho ok pra você chamar eu faço pelo nome tá bom pra você que se você que não escrever esse canal também não de like vou mandar garrafa dessa cheia de mosca tua casa também valeu então aí tá aí a armadilha brincadeiras à parte aí ó você pode fazer que vai pegar muita música acabar com esse bicho nojento valeu